Música Uma luta oriental praticada por samurais é o destaque desta semana na série especial do centenário da imigração japonesa. Ao contrário de outras artes marciais, o kendo não ensina defesa pessoal. O objetivo é desenvolver com muita disciplina a personalidade e o caráter do praticante. Kendo, antigamente chamava-se Kenjutsu, praticado pelos samurais, antigo guerreiro japonês. No século XIV, XV, já surgiu vários estilos. Em 1908, quando a imigração japonesa, a primeira imigração, Kasatomaru, chegou em 1908, tinha o praticante de kendo e começaram a praticar aqui no Brasil. Aí gradualmente aumentou, mas não chegou a grande quantidade. Mais ou menos, o praticante são 1500. Esgrima é para enfiar, mas para enfiar. Agora, a espada japonesa é para cortar. A diferença é essa aqui. Como a competição, o kendo não é tão fácil. É, porque tem que ver se realmente cortou. Tem que verificar se cortou. Não é só tocou, cortou. Para cortar, precisa do ângulo da gume, se entrou perpendicular ao objeto. Então, essa é a espada. Então, tem que cortar bem perpendicular. Então, eu tenho academia. Muitos brasileiros têm procurado a minha academia. Eles querem conhecer a cultura japonesa, aprender o espírito de samurai. E outros, para concentração, disciplina, paz mental. Essas coisas que eles procuram. Acompanhe tudo o que acontece na Folha Online, o maior site de notícias do país.